...municípios, mas tendo dados a todas as províncias, eu vou mostrar para seguir como nós procedemos para a distribuição profissional dessas vozes, dessas armas. Tivemos que, usando o censo de 2014, vou mostrar aqui, calcular a distribuição de leitores por cada província, sabendo que o Wanda tem cerca de 30% e o Universo da Praça Eleitoral tem cerca de 10% e exclusivamente, em Belo Ano, no Rio de Janeiro, portanto, a partir daí é 8%, 6%, 5% e vai descendo. Nós fomos calculando quantos votos poderíamos ter para cada província, de acordo com esse peso proporcionado no universo de leitores. Fomos mais longe, e tal como tínhamos feito quando das sondagens, nós, usando também o censo de 2014, e por isso vocês estão a ver aqui 7 municípios para o Wanda ao invés de 9, nós calculamos também a proporção de cada município dentro da província. Calculamos não, tiramos do censo de 2014. Portanto, o município de Wanda, que na altura incluía o que é hoje o quilombo-piaz, portanto, o quilombo-piaz que nós contamos como Wanda, o município de Wanda tem 31,6%. Portanto, para a província de Wanda, nós teríamos forçosamente de contar 31% de cada valor que nós incrementássemos do município de Wanda, e assim sucessivamente. Para Viana, 23,1%. E fizemos o mesmo para as 18 províncias. Vocês podem ver aqui a UIVA, com os seus 14, 12 municípios. Também com as suas proporções, o Wanda com 31, e depois daí para baixo na Talas, e via para o Cambridge, e assim sucessivamente. E bem, é a mesma coisa. Fizemos para todos os municípios do país essa distribuição proporcional. A seguir, e foi nesta fase que alguns se perguntarão, provavelmente há de ser uma pergunta para nos fazer a seguir, porquê que a nossa vantagem passou dos 300 mil que já estava para 200 mil. Justamente porque nós nos apercebemos que havia municípios que estavam sobre-representados na vantagem, e que poderiam introduzir uma ideia distorcida de qual é a nossa projeção ao governo nacional. Fámos sobretudo no banco, tivemos muitas artes que estavam a ser puçadas lá diretamente pelo Mano das Mangas, e que estavam com cerca de quase 45 mil fotos. Agora vocês vão ver aqui agora, com 500 mil fotos no total, nós tínhamos que atingir para o banco sózinho 15.550. Tínhamos ainda quase 300 mil e estávamos já com 45. Ou seja, estava sobre-representado. Então nós tivemos a bater fotos do banco para trazê-lo às proporções devidas. E foi nessa altura que os nossos números passaram de... Aqui estava 50 a 45, portanto 50 liderava o ano ao perto, tinha 50 e 46 ou 50 e 45. Nessa altura, os nossos números, assim que conseguimos atingir a proporcionalidade municipal ou territorial, os nossos números chegaram a este empate técnico que nós vemos aqui, estava 47, 48, 47, 49. E ontem, um objetivo seguido, um patamar seguido, que eram os 500 mil. Ontem, ao terminar a computação dos votos do Zayda, houve um momento em que o João Lourenço, com os mesmos 48%, passou para cima. Devem ver aqui ao lado o número de votos total e perceber que a margem da nossa projeção é muito pequenina. O João Lourenço está com 204 mil 830 dos votos contados por nós e o Adalberto com 205 mil 152. Agora, com projeções, com números tão apertados, é muito difícil nós podermos tomar uma posição. Para nós, isto são resultados inconclusivos. É muito difícil tomar uma posição e dizer pelas nossas projeções, ganharia candidato A ou ganharia candidato B. De acordo com os votos solicitados nas urnas e de acordo com as atas, sim. Algumas delas podemos considerar irmos convidosa, mas não é disso que nós estamos a tratar aqui. Isso cabe aqui em termos das atas. As atas estão disponíveis na nossa plataforma. Ainda não encontramos a forma de... Eu posso sentar a mostrar-vos aqui uma, por exemplo, que eu sei que consigo mostrar-vos. Ainda não é... Ainda é um bocado labiríntico para chegarmos a... Para chegarmos a visualizar como a Assembleia foi contabilizada. Por exemplo, esta é uma Assembleia 10.766 no banco. Não, não era esta. Mas aqui, entrando na Assembleia certa, a Assembleia contabilizada, uma Assembleia que nós tínhamos despertinado, aparecem os resultados nesta página, desta Assembleia, e aí embaixo aparece a Ata Síntese. Essa não é a forma que nós queremos exibir a Ata Síntese. Nós queremos que ela esteja disponível com dois filhos a qualquer utilizador. Portanto, como podem ver, nem o próprio não conseguiu chegar a Ata que eu escolhi mostrar, não sendo esta a forma ideal de eu ter. Mas, podem acreditar que todas as Ata que nós computamos estão aqui inseridas. Já interessa se está. Também não. Não estava. Não, não estava. Porque quando eu abrir a Assembleia, aparecem logo aqui os resultados. A Assembleia, a referida, a escola nº 64 da UILA, a longitude, latitude, tudo, tudo. E aparecem aqui os resultados todos e as porcentagens. Portanto, tem que abrir a Assembleia certa. Mas não é o método, nós queremos para as pessoas poderem receber as Ata. Pronto. Então, explicado está que, ao chegarmos depois, ao arranjarmos a nossa mostragem, ao chegarmos àquele equilíbrio de 47, 48, 48, 47, 48, 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 Atenção, os números vão se alterar. Repararam como alteraram os números da Liga Cunha? Não sei se repararam. Ok, então vejam, agora está 23250 aqui no banco, ok? Eu vou voltar para os 500.000. Agora repararam. Portanto, ao atingir o objetivo seguinte, nós observaríamos o nosso pacote de hadas e veríamos que seria possível atingir o objetivo a seguir. Posso afirmar desde já que mesmo que a gente consiga chegar aos 500.000, em que esse momento vamos mais adiante, porque era preciso depois voltar a ter outro pacote de hadas para representar o município. E isso tem sido, à medida que nós avançamos na vantagem, cada vez mais difícil ter as hadas de cada município proporcionalmente. Então, o objetivo teria que separariam os 500.000. Assim sendo, acho que está mais ou menos explicado que aqui ontem, conseguiram ver, por um momento, algumas horas, os jornalistas com os mesmos 43%, mas mais 500 votos que o Adalbert, a passar para cima, porque nós estávamos a consultar atas de municípios e de províncias com os resultados favoráveis ao MLA, nomeadamente do Coné, algumas do Guié, do Chico, e depois, para o equilíbrio proporcional, nós fomos produzir as hadas de províncias como Zaire e Caminda. Então, ao terminar o nosso ciclo, para fechar esse patamar de chegar aos 500.000, não chegamos muito bem, voltou então a estar em cima, por uma margem mínima, o encorrente de Adalbert da Costa Júnior. Repetir que não são resultados conclusivos, muita gente estava na expectativa de sermos nós a fazer a contagem, a contagem oficial é uma, a contagem de quem pode contrapôr os resultados oficiais é quem tem todas as atas de todas as assembleias do país, não é o nosso caso. O máximo e melhor que nós podemos fazer são projeções, e projeções com este tipo de margem, não permitem concuposões muito para além daquelas que nós apresentámos aqui. Acho que é tudo, depois da nossa leitura de tomar a disposição, abriremos as províncias com a cidade espanhiana para fazer a introdução para a gente agora. Vamos terminar com a nossa apresentação e depois então estaremos a vossa escolha para quaisquer questões relacionadas com tudo tudo. Obrigado, tchau. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Movimento Cívico Mudei afirma categoricamente que as seleções gerais de 24 de agosto de 2022 não foram justas nem transparentes e resultaram na presença de perpetuação dos princípios que devem ter gênero o Estado de bandeira democrática e do direito. O modelo corre aos seguintes pactos de marcar o processo eleitoral de Angola para fundamentar a sua oposição. Em relação ao contexto e ambiente legal, de forma consistente e unilateral foram utilizadas as instituições e as leis de forma discricionária para dar uma vantagem indivídua a quem pretende preservar o poder como se pode demonstrar pelos fatos abaixo. Primeiro, o Conselho da Magistratura Judicial designa Manuel Pereira da Silva Presidente da Comissão Nacional Eleitoral a 16 de agosto de 2020 A 24 de agosto de 2020, a UNITA introduz uma providência calcular para emitir a investidura do designado. O Juiz Conselheiro do Tribunal Supremo de Angola, o Estíbulo António Santos e outro dos três candidatos que perderam o concurso à presidência da Comissão Nacional Eleitoral, CNM, pedem anulidade do processo. A suspensão da tomada de posse de Manuel Pereira da Silva por inatuação do perfil do caminado e irregularidades na candidatura. O Tribunal Supremo, até hoje, não se perdoziu. Ponto 2 A Assembleia Nacional aprova, a 21 de março de 2021, a proposta presidencial de revisão pontual da Constituição da República de Angola. Entre outras questões, versa sobre a clarificação dos mecanismos de fiscalização política do Parlamento sobre o poder institutivo e assegurar o direito de voto aos cidadãos angolanos e o exterior do país. Esta revisão pontual, além de ter retirado à Assembleia Nacional o poder de interpolação direta do Presidente da República, não respeitou o disposto na Carta Africana da Democracia das Eleições e da Governação, no seu capítulo 4, da Democracia do Estado e dos Direitos Humanos e no seu artigo 10.2. Ponto 3 A proposta de revisão da Lei Orgânica sobre as eleições gerais, por iniciativa do Presidente da República. A Unida, Casa C.E., PFS, FNLA, subscreveram uma declaração conjunta, contestam a reforma final da lei, por não garantir visura, transparência e verdade eleitoral. As organizações da sociedade civil apelana, contestam e questionam o rumo do processo democrático, nomeadamente, Voa, 4 de setembro de 2021. A lei foi aprovada a 23 de novembro de 2021. A proposta de revisão da Divisão Política Administrativa, uma iniciativa também do Presidente da República, questionam-se, normalmente, a pertinência, os objetivos e metas, bem como o impacto do número de círculos eleitorais. A proposta foi submetida à Consulta Pública de 17 de agosto a 16 de setembro de 2020. O Presidente João Lourenço autorizou uma despesa de 4 mil milhões de guanzas para uma ideia considerada extemporânea pelos partidos de uma oposição e pela sociedade civil. Ponto 5. A substituição do Presidente do Tribunal Constitucional. A aprovação da proposta de revisão constitucional por iniciativa presidencial na Assembleia Nacional cede-se a fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional. Onze juízes deliberam sobre esta ação, sete aprovaram e quatro votaram agora, por considerarem inconstitucional. Contudo, o serem que inúmeria foi um voto vencido, incluindo os juízes e técnicos de Manuel Aradão, que considerou que se estaria perante um suicídio do Estado Democrático do Direito. E a 12 de agosto de 2021 terá solicitado a jubilação e não a demissão conforme foi divulgado inicialmente ao juízo. Ponto 6. A 19 de agosto de 2021, Laurindo Acabouça, membro do Bureau Comitivo do Herbalar, toma posse como juiz, juíza-presidente do Tribunal Constitucional. Apesar de, no seu discurso de tomada de posse, ter afirmado que o Tribunal Constitucional deve posicionar-se acima das crevas políticas partidárias, não custar aos serviços de indivíduos específicos de partidos políticos, Laurindo Acabouça, negligenciou oito processos que acordavam com a participação do Tribunal Constitucional para priorizar o Acordo nº 700-2021 que anula o 13º Congresso da Unida que elege o presidente do Partido Anauero da Costa Júnior. Sétimo ponto, o registro eleitoral oficioso decorreu de 23 de setembro de 2021 a março de 2022, com a expectativa de alcançar mais de 12 milhões de editores, para segurar que todos os candidatos maiores com a capacidade eleitoral passiva possam atualizar o seu registro eleitoral para exercer o seu direito de voto nas tradições gerais de 2022. Informou-se que o registro eleitoral seria efetuado nos cartões únicos de atendimento criado nas implementações das atarquias locais com a emissão do cartão do município mediante a apresentação do cartão de editores ou dos milhares de identidade. Levantando dúvidas que nunca foram desigualdades, resultando na morosidade do atendimento que desce da cobertura, a 7 de abril de 2022, o resultado para o Ministério da Administração e Território revelou o referente de 14 milhões de editores, mas o titular da pasta, Márcio López, remeteu à divulgação dos dados do registro eleitoral para o momento de entrega e o seu chefe informático decidida dar-lhe hoje à Comissão Nacional Eleitoral. Na medida em que, nessa altura, nós teríamos eliminado os falecidos e os condenados com pedras transitadas por julgados por um tribunal. Oito pontos. Mouros no caderno federal, os serviços disponibilizados para consultar os dados do eleitoral não funcionam ou não funcionam. Também para distribuir que no universo de rodantes das eleições gerais de 24 de agosto de 2022, mais de 2 milhões estão favorecidos. Não me conto. A pré-campanha liberal, meio de anos do direito liberal, já se servia a bandeiras no espaço público, contrariando o previsto na lei. A agenda do discurso político iniciado pelo Partido do Direito, mantém-se uma tônica e do direito eleitoralista desde o início de 2022. As inaugurações foram preservadas para o fim, num tempo pelas províncias com atos governamentais, a cesta de comissos aos sábados, fazendo uso despropoderado dos meios públicos, tudo isso a margem da lei, sobretudo a arquitetura. Desde o ponto, a aprovação de novos partidos a três leis de eleições gerais, maio de 2022, dois novos partidos formados por dissidentes dos maiores partidos, do maior partido da posição, foram aprovados pelo Tribunal Constitucional. Ainda mantém pendentes processos de aprovação de outros partidos, tendo indefinido a aprovação do partido ou do trajeto de eleitoralista. Desde o primeiro ponto, a aprovação da lei, da lei da cidade, em queio de opinião. acerca de dois anos no início da campanha, esta lei utilizou ampliar o controle, pelo executivo da produção e circulação de informação de endereço público, particularmente em formagens eleitorais, visando estudar a tendência de volta. sobre a campanha eleitoral. Relativamente à campanha eleitoral, para lei dos problemas referidos acima, constatamos também, décimo segundo ponto, financiamento público dos partidos. a venda inicialmente prevista era de 44 milhões de quantas. Isso é para lá. Desculpa. Vamos lá. Campanha eleitoral. Relativamente à campanha eleitoral, para além dos problemas referidos acima, constatamos também, ponto 12, financiamento público dos partidos. A venda inicialmente prevista era de 444 milhões de quantas, valor anunciado em meados de julho de 2022, que passaria para 1 milhão e 112 mil plazas disponibilizados a 15 dias de vista da campanha eleitoral, condicionando a visibilidade dos partidos corretos. Ponto 13. A campanha eleitoral foi marcada pela ausência de debate entre candidatos, pela fraca discussão das ideias ou de propostas de governação, pela divulgação da guia dos manifestos eleitorais e com discursos que se pautaram por acusações, insultos, racismo e megalomania. Ponto 14. Comunicação social pública instrumentalizada. O modelo realizou uma monitoria de imprensa para observar a presença dos partidos políticos nos redes estatais e constatou que o tempo, espaço e o conteúdo foi quase exclusivamente dedicado ao executivo e ao partido que suporta o governo. Concluindo-se que os órgãos de comunicação públicos são canais de propaganda do MPLA. Para resgatar os meios de comunicação públicos, um grupo de cidadãos e cidadãos interpôs uma ação popular junto ao Tribunal Supremo a 28 de julho de 2022. A resposta desta instância foi anunciada a 22 de agosto de 2022, citando com o tipo de base dos interesses em causa os partidos políticos excluídos da arena de águia estatal, condicionando o avanço do processo ao interesse que devia ser manifestado pelas forças de partidos políticos. De resto, o Tribunal Supremo ignorou o interesse e o direito básico de acesso à informação imparcial. De acordo com a ética, a lei de imprensa e a biologia profissional dos jornalistas. Pouco antes do início da campanha eleitoral, foram feitos investimentos na criação de um novo canal público, TPA Notícias, onde se intensificou a atividade de propaganda. Ponto 15. Observadores eleitorais. 2 mil observadores eleitorais na área nacionais para 13.368 assembleias de voto, que no final acabaram por se reduzir a 1.300. Entre nacionais e internacionais. O limite estabelecido e que avisou a participação da maioria das organizações da sociedade civil, impedindo de formar e de trabalhar a participação de algumas organizações da sociedade civil e de pessoas individuais. Não foi aceito nenhuma das solicitações credenciais para a observação nacional, apresentadas à CME em 3 de maio de 2022, por membros individuais e regulativos do movimento cívico no tempo, embora alguns já não tivessem sido observadores em 2017. Ponto 16. A colocação de barreiras à utilização de espaços públicos por parte de organizações da sociedade civil ou de partidos da oposição. Sobre o processo de votação. Ponto 17. Votar com o documento caducado. O anúncio foi feito às 12 horas do dia 24 de agosto de 2022, pelo porta-voz da CME, Lucas Limão. Uma exceção que contraria a regra estabelecida e lança dúvidas quando há real vontade de votar. Nesse dia, só se sabe que o fecho das assembleias de voto seria às 16 horas e não às 17, como anunciado anteriormente. Ponto 18. Campanha contra o voto sentou na mídia pública, tendo as forças policiais recorrido a argumentos falaciosos e interpretações erradas da lei, com efeito desmobilizador de potenciais eleitores por receio de violência nos locais de voto. Os números finais apontam para uma abstenção acima de 54% na luta norte e 65% no conego. A ameaça do uso da força traduziu-se em detenções de legais e legais de inúmeros ativistas, nomeadamente Luiz, do Muxico, do Lubi, em Uanda, e de intimidações no quando roubava, no bien, no alvo. Ponto 19. Na fixação das atas sínteses. Em clara violação ao circular de uma lei orgânica sobre as eleições, não houve a fixação de atas em todas as assembleias de voto. Como, por exemplo, o meu exemplo, a do Ossetado de Amor em Lisboa. Além do que, se registaram vários relatos de delegados de lista que denunciaram a resistência dos delegados de lista do MPLA em afixar e outros casos em que os três ideias de assembleia de voto acataram os outros sofridores para a mal fixação. Ponto 20. A CNE não publicou atas sínteses. A comissão não teve, até então, esta iniciativa que permitirá deixar a transparência, fiabilidade dos resultados apresentados e certificar o número de votantes, já que terá sofrido alterações devido à entrada de última hora dos cidadãos com documentos educados. Ponto 21. A Televisão Pública de Angola divulga primeiro os seus votantes. Com base numa sondagem, antes da CNM, e contra a lei, e sem ter ouvido nenhum posicionamento contra esta prática. Ponto 22. A CNE explodiu 97,18% dos votos em todo o país e diáspora em 24 horas e levou mais de 48 horas para a contagem dos restantes 2,82%. Os votos na diáspora foram aglutinados sem explodinar as percentagens de cada partida. Ponto 23. Partidos políticos concorrentes sem informação prévia. A divulgação dos resultados definitivos foi feita na ordem de 100 ou a lei, na medida em que os resultados foram apresentados sem edificação prévia dos partidos políticos. A unida revelou-lhe a sido escolhida do processo de divulgação dos resultados. Ponto 24. O observadores internacionais dão o dito pelo não dito. Jorge Carlos Fonseca chefiou a missão de observadores eleitorais na CPFB, já fora de Angola, revelou que a missão ficou incompleta, que as listas eleitorais continham reconhecidamente muitos mortos, certa de 2.600.000, acrescentando que a expressão habitual eleições livres, justas e transparentes, não consta da declaração preliminar da missão de observação eleitoral da CPFB. Ponto 25. Missões africanas intensadas e clínicas. As missões, especialmente as da SADEC, da União Africana, da Região dos Grandes Lados e da Comissão Econômica dos Estados da África Central, realizaram encontros com diversos atores sociais para se informarem e tratar ideias. Nas suas declarações, denunciaram os desvios dos padrões eleitorais previstos nos instrumentos constitucionais na Constituição da República de Angola e outras linhas. Mencionaram a parcialidade da família pública, sinalizaram a interferência do Ministério da Administração do Território na fase do registro eleitoral e destacaram a falta de neutralidade da CIE devido à sua composição partidarizada. assim, todos estes fatos apontam para a instrumentalização das instituições pelo Partido do Estado que, deste modo, continuou inferir profundamente a capabilidade do processo eleitoral no ano ao primeiro químico em consorramento do presidente da SNE, da SNE, na SNE, nas confissões antes sumarizadas, fragilizar a Assembleia Nacional com a função pontual constitucional, aprovar sozinho a lei orgânica das eleições gerais, permitindo descentralizar a tratagem de votos nacional da SEME, tentar criar uma nova realidade política administrativa aos casos meses do início do processo eleitoral, instrumentalizar o Tribunal da Constituição, unilado com o presidente e o membro do primeiro político do Partido do Poder, introduzir a figura do registro oficioso, organizado de forma eficaz e ineficiente a partir de uma instituição pensada para a implementação das autarquias, considerar o cheiro do marco cidadãos maiores prontos sem estligar mais de 2 milhões de falecidos condenados e outros casos, conduzir uma campanha de desinformação e de sabotagem na ação de recolha e evidências pela sociedade civil. Esta associação de reações são incompatíveis com o Estado democrático e o Dê e revelam que não existe separação de poderes conforme previsto na Constituição da República da Lula. As eleições gerais de 2022 foram marcadas por um nível de organização cívica nunca antes visto, o que comprova a vitalidade das aspirações democráticas da sociedade anulana, particularmente da sujeito luto. o respeito por essas aspirações implica que as instituições devem ser empenhadas em seu papel desafiando a partidialização e afirmando a sua imparcialidade. Isso inclui a SNF publicar os dados desagregados e ser reformada. A imprensa passar por uma reforma profunda, assim como os órgãos da defesa e segurança, particularmente da polícia, maiormente dos casos registrados de detenção de pessoas ou serem da oposição, deveria diminuir para queixa contra os agentes encorvidos. Por último, há o género de desfatilização das instituições. Wanda, 2 de setembro de 2022, 1 de meio de circo. Obrigado. Obrigado.